Samuel Maximino Vieira e Divino Batista de Souza Furtado Eles foram presos se passando por policiais militares Os dois foram à residência de um casal no setor Urias Magalhães, em Goiânia E alegaram que o filho deles teria roubado uma bicicleta Segundo o pai do rapaz, que estava no trabalho Os dois se apresentaram como PMs e estavam armados Mas ele desconfiou que algo estava errado Alegando que eram policiais do vigésimo de Aparecida E apresentando supostos documentos, falando que eram documentos da bicicleta Mas como eu não acreditei, eu já estava com o telefone da viatura E a viatura para chegar no local e não abrir Como o portão estava fechado, não abri o portão porque eles não quiseram se identificar No entanto, com três minutos a viatura chegou Quando os verdadeiros policiais perceberam a situação, deram voz de prisão para Samuel e Divino Os dois foram levados à delegacia Dois ex-SIMV foram até uma residência de um casal de pessoas hoje Em busca de uma provável bicicleta que teria sido produto de crime comprado na OLX E que iriam levar essa bicicleta a todo custo Eles foram autuados pelo artigo 14 da lei 10.826 Que é porte ilegal de arma de fogo E pelo artigo 307 do Código Penal Brasileiro Que é falsa identidade por se passarem por policiais Inclusive sem fiança Com eles foi apreendido um revólver calibre .38 com munições Uma arma de brinquedo Um brasão da polícia militar E a identidade funcional de um deles No documento consta que Samuel era soldado de terceira classe Mas a carteira está vencida desde março do ano passado Segundo a polícia, no passado, Samuel e Divino até chegaram a fazer parte da corporação Eram integrantes do SINV, Serviço de Interesse Militar Especial O grupo era formado por ex-homens do exército Que eram recrutados para atuar como policiais temporários Mas o programa foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 Com o argumento de que a permanência deles nas ruas era inconstitucional Porque não haviam sido aprovados em concurso público A partir do momento que você não faz uma seleção adequada de policiais E você contrata um número muito grande de policiais A tendência, às vezes, é no meio desse grande número de policiais Que vão ser contratados De alguém que venha cometer crimes Ou que, inclusive, posteriormente Depois que eles deixam de praticar o serviço deles contratado Eles venham praticar novos crimes Porque isso é uma tendência que é do ser humano mesmo, naturalmente Obrigado! 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 Obrigado!